A polícia militar fez uma grande apreensão de drogas hoje, lá no Residencial do Café, na região norte. Aproximadamente 6 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares da 4ª Companhia Independente, da Rotam, e esta droga foi localizada na rua Hermínio José Souza, número 78, no Residencial do Café. Informação que, primeiramente, um rapaz foi preso à noite, o Vitório Américo Caçador Sodré, e estava com uma porção de maconha. Tentou tabelar a polícia, mas depois vocês conseguiram localizar realmente onde estava o restante da droga. Isso é correto. A equipe da noite, o soldado Viglieri e o soldado J. César, fizeram a apreensão de um indivíduo, onde com ele tinha várias porções de maconha. Indagado ao mesmo, na madrugada, sobre se ele tinha mais droga em algum local, ele tentou tabelar a equipe lá e mentiu vários locais. Hoje pela manhã, a gente assumiu o serviço às 7 horas da manhã, e juntamente com a equipe que fez a apreensão à noite, a prisão à noite, fomos até o endereço onde foi levantado lá junto à delegacia, o endereço suposto que tinha, mais um dos endereços que ele repassou. E chegando no local, foi feita uma vistoria na residência, e aí dentro de uma mochila preta foi localizado cerca de 7 quilos de maconha, alguns tabletes e algumas embalagens fracionadas. Bom, e fatalmente essa droga pertence a ele e demais pessoas por se alimentar? É, a droga que foi localizada lá, a embalagem, corresponde com a embalagem que foi apreendida durante a noite, e a residência dele e do pai dele, então não tem como não ser dele. Agora é uma quantidade até significativa de maconha que foi apreendida. É, em torno de 6 quilos mais ou menos. Agora, alguém mais da residência pode, de repente, ser intimado a comparecer à delegacia para dar explicações fora esse rapaz que foi preso? É, na local tinha um pedreiro, o pai desse indivíduo que foi preso não se encontrava, mas também a pessoa que estava lá também não informou onde ele estava, então ficou difícil. Mas, posteriormente, com as investigações aí, vai chegar o proprietário da residência e depois vai ser intimado para comparecer, para dar explicações. E vai ter muito o que se explicar, né? Olha, a polícia está à procura de um rapaz acusado de um furto de uma motocicleta em Cambé. Durante o crime, ele esqueceu os documentos no local onde furtou a moto. Esse rapaz que aparece na foto é o Rogério Marques Silva, e está sendo procurado pela polícia. Ele é acusado de um furto de moto. Chegou a informação via 190 que havia ocorrido um furto de uma motocicleta ali na marginal da PR-445, em frente a um depósito de construções. E, enquanto estávamos em patrulhamento procurando essa motocicleta, o proprietário da mesma estava atrás também procurando essa motocicleta. E, numa residência próxima do local, ele se deparou com um indivíduo que estava conduzindo a motocicleta dele. Aí ele estava saindo de uma residência. Ele parou, tentou conversar com o indivíduo. O indivíduo fez de conta que não entendeu o que ele estava falando, montou na motocicleta e saiu. Nessa residência que esse indivíduo estava saindo, deslocamos até o local e foi localizado ali próximo o documento, uma carteira de trabalho em nome de Rogério Marques Silva. E, pela foto aqui no documento, a vítima reconheceu como...